O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, vocês... Tá no canal... Rodrigo Baltar, canal com mais... Crassando o Brasil. Pessoal, esse vídeo é um bate-papo sobre... Algumas mudanças que estão acontecendo no canal e que eu nunca pensei que fossem acontecer. E eu estou falando, é claro, das lives que estão rolando lá no meu canal na Twitch, se você ainda não segue lá. Arroba Louco Baltar. Muitos inscritos sempre pediam para que eu migrasse as lives para a Twitch, porque muita gente conhece os problemas do YouTube, né? O YouTube chega a ser irritante muitas vezes, as coisas que acontecem, direitos autorais, nego tentando roubar a monetização dos teus vídeos. Outro dia eu fiz uma estreia aqui, o vídeo simplesmente não funcionou. A porra falava lá, a tela ficou toda preta. A primeira estreia não começava, depois a tela ficou toda preta. Depois apareceu que não era compatível com o dispositivo, o vídeo. E eu tive que reupar tudo de novo. E era um vídeo de 20 gigas. Então, pô, o YouTube, ele, caralho, vacila. Vacila. Era uma plataforma que tinha tudo para ser excelente, mas caralho, é tanto probleminha, pequenininho, que vai minando você e você vai ficando cada vez mais irritado com a plataforma. E outra coisa que estava acontecendo também era que por conta do canal, né? Eu ficava o dia inteiro fazendo as coisas para o canal, fazendo vídeo e tal, eu não tinha tempo para jogar. Eu simplesmente não tinha tempo para jogar. E um bom exemplo disso era o Red Dead 2, né? Chegou aqui, eu fiz vídeo para caralho, peguei processador, peguei placa o caralho para testar. E não consegui jogar. Quando eu fui jogar, eu tinha pedido reembolso. Aí a Rockstar, pô, tirou meu jogo. Aí foi uma foda, cara. Pelo menos eu paguei menos comprando na Rússia. Mas não tive tempo de jogar. E agora, né? Depois que eu peguei o Poderoso, eu botei o Poderoso em outro cômodo aqui da casa, né? Em outro quarto. E a minha ideia, a princípio, era simplesmente jogar. Deitar lá e, porra, jogar e relaxar. Só que eu vi que era muito simples streamar também no Poderoso, né? Falei assim, não vou streamar, não vou ficar de olho em comentário nem nada, porque eu não quero perder o jogo. Foi o caso do The Last, né? Só que eu comecei a streamar e avisei. E a galera, caralho, compareceu em peso. Em peso, em peso. E eu consegui, rapidamente, me tornar um afiliado da Twitch. Eu já tinha tentado uma parceria. Afiliado acho que eu sou desde outubro do ano passado. Mas eu tentei a parceria, né? E a Twitch mandou um recado lá, falando assim, embora você tenha conseguido, caralho, uma média de público de 800 pessoas nos últimos vídeos, a Twitch é pequena demais pra você, Bryce. E eu falei, caralho, que merda, maluco. Também não sei qual é a diferença de afiliado pra parceiro, né? Mas o que me chamou a atenção foi que a galera começou a fazer aquela assinatura Prime da Twitch, né? Parece que o cara tem o Amazon Prime, alguma coisa assim. O cara vai lá e dá o Prime pra mim. E eu recebo um trocado. E a galera comprou esse bagulho, né? Comprou essa ideia. Então, a monetização que eu tô recebendo, que pelo menos tá marcada, eu não sei como é que funciona. É muito próximo já do que eu recebo no YouTube, cara. Com, caralho, mil vídeos. Mil vídeos. Muitos vídeos atemporais. Muitos vídeos explicando coisas. Muitos vídeos que dão visualização até hoje. Que a galera, pô, não importa se a galera tá vendo há três anos atrás, dois anos atrás, ou se a galera tá vendo hoje. E mesmo assim, o YouTube tá jogando a monetização lá embaixo. Não sei se é só do meu canal. Não sei se é do canal de todo mundo. Mas, é... Isso acaba desanimando. Desanimando, né? Então, eu juntava tudo ali que tava acontecendo. E eu ficava assim, caralho, pô, quero jogar, não posso. Pô, vou ter que fazer vídeo num Davio. E eu, sinceramente, não consigo entender, né? Porque, embora os vídeos deem uma quantidade relativa de visualização, eu acho que o YouTube, de alguma forma, cara, de alguma forma, ele dá uma... Alguma coisa ele faz. Porque não é possível que a galera tenha migrado loucamente lá pra Twitch. E, porra, na terceira live tem 850 pessoas assistindo. E aqui no YouTube, onde tá o meu público todo. Não sei. Eu não sei o que acontece. Sinceramente, eu não sei o que acontece. Mas, eu tô gostando da experiência de, poder voltar a jogar videogame, né? Poder voltar a jogar videogame. Então, eu tô zerando o Uncharted 1. Lá na Twitch. Tô postando os melhores momentos aqui no YouTube. A Temida, que é LED, chegou aqui. Eu tenho que abrir ainda, porque o Altar do Poderoso. Eu ainda não comprei. Saí pra ver o Altar do Poderoso. E, pô, chegava na loja e falava, filhão, tem o Altar do Poderoso aí? Os caras não sabiam nem o que era o Altar do Poderoso, mano. Aí, eu, porra, aí procurei, procurei, procurei. Achei até um Altar do Poderoso. Numa loja lá. E o cara falou assim, ó. Esse Altar do Poderoso aqui, você só pode pedir pela internet. Falei, caralho, então pra que tem a loja, filho? Não tem a loja pra nada? Só pra eu chegar lá e ficar babando o Altar do Poderoso e não poder comprar? Aí, acabou que eu não comprei ainda o Altar do Poderoso, mas eu preciso ligar a temida, né? Porque se a temida estiver com defeito, eu tenho só sete dias pra poder pedir a troca. Então, eu vou fazer um videozinho ligando a temida aqui no chão mesmo, pra gente ver como é que tá. Eu tô fazendo algumas mudanças aqui. Aqui não é o ideal, mas eu precisava de espaço e por conta de influências externas aqui nas redondezas, eu não posso mudar pra outro cômodo, né? Porque aqui é tudo blindado contra som, tudo isolado. E nos outros cômodos não é. Então, a parada tem que ser realmente aqui. E... Bom, o canal aqui no YouTube, ele vai continuar. Vou continuar falando das coisas que eu não gosto de falar. Vou continuar fazendo vídeo de placa de vídeo. Vou continuar fazendo vídeo de hardware. Mas, principalmente, eu acho que agora a gente vai fazer muita resenha dos jogos, né? Que eu tenho jogado com os jogos exclusivos, né? Que são jogos que eu deixei pra trás. Então, bastante resenha vai tá vindo aí. Então, pessoal, é isso aí. Se você tem o Twitch Prime lá, o Amazon Prime, se você quiser ajudar o canal, pode mandar pra lá. Que é tranquilo. Eu vou receber de bom grado. E eu queria... Eu tava até conversando nessa porra com a minha namorada. Falei assim, pô, eu queria tentar ajudar a galera de alguma forma. Só que eu não faço ideia como. Tá ligado? Retribuir. De alguma forma. Porque... Pra minha cabeça, de um cara que nasceu nos anos 80, e que jogava videogame dentro do quarto, sozinho, ou na casa de um amigo. E essas paradas são realmente muito estranhas, assim. E você fala assim, cara, você tá jogando. E as pessoas estão assistindo, né? E eu ficava puto de assistir o meu primo jogar, porque eu ia jogar com o meu primo. Ele falava assim, ó, quando eu morrer é tu. Aí ele morria uma. Aí ele morria outra. Eu ficava ali do lado dele. Ele morria outra. Eu falei, cara... Você falou que quando eu morrer, se... Quando você morrer, se eu ia jogar. Porra, quando eu morrer na vida real, cara! Eu, caralho, eu ficava lá assistindo. Ele ficava puto, cara. Eu não podia jogar. Aí eu tinha que ir lá. Pô, eu ficava tristão, mano. Aí meus pais perguntavam assim, pô, jogou? E deixou de jogar? Eu falei, não joguei, joguei. Joguei porra nenhuma, cara. Quando o jogo era pra uma, era uma pica, mano. Pra eu conseguir jogar. E, pô, a galera assiste, mano. A galera assiste. E troca ideia. E é muito louco. E é muito louco, assim. Porque o cara negro fala merda pra caralho. Eu tenho que me policiar com as merdas que eu falo. Porque eu falo, puta que pariu. Eu falo merda pra caralho. E essas paradas são cheias de mimimi. Daqui a pouco eu pego alguma porra que eu falei de alguma merda aí. Cara, faz uma tempestade em copo d'água. E é foda, né? É foda. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas, cara, realmente. Tipo assim, ontem. A gente saiu e tal. Saí com a minha namorada. E eu falei assim, cara, eu tô empolgado, mano. Com a parada. Tô empolgado. Tô empolgado de jogar os jogos que eu deixei pra trás. Tô empolgado que... Eu tô vendo que a parada pode dar um futuro. Pode ter um futuro. Tu entendeu? Eu tenho procurado pessoas pra me ajudar. Pra fazer a parada crescer. Já falei que eu queria que isso aqui fosse igual uma chip art, entendeu? Fazer uma parada maneira. Botar uns caras pra conversar. Trocar ideia. Fazer resenha. Trazer notícia. Fazer live. Queria que tivessem outras pessoas conhecidas pra fazer live no canal. Eu não sei se a galera ia curtir. Por exemplo, tem uma amiga minha que eu já até falei com ela. E ela gosta de jogar Counter Strike, Battlefield. E é das antigas, né? Essas porra nova aí que fica tirando a roupa, não. Já joga nessa porra há anos. E eu lembro que, tipo assim, a gente saía e tal. Tinha vários amigos em comum. E eu descobri uma vez que ela jogava Battlefield, porque tipo assim, eu não imaginava. Caralho, a mina é maluca, mané. E uma vez eu tava jogando Battlefield e apareceu lá, Lunática matou Baltar. Louco Baltar. Aí ela falou assim, porra, Baltar? Aí mandou uma mensagem no Battlefield 3. Ela falou, é o Baltar? Aí ela perguntou da onde? Eu falei assim, é, porra. Ela falou assim, caralho, é a Luna, mané. Aí a gente falou, caralho, não acredito que tu joga essa merda, cara. Porra, a última pessoa que eu imaginei que jogasse Battlefield. E ela joga, né? E ela começou a streamar aí e tal. E eu não sei. Eu não sei. Eu acho que seria maneiro, entendeu? Eu acho que seria maneiro. E ela também fazia streaming no Facebook. Vivia banida de lá. Fala uma merda pra caralho. Vivia um banindo ela. E eu queria expandir a parada. Tá ligado? Eu queria criar realmente um negócio, assim. Ter um negócio meu pra... Sei lá. Sei lá. Tipo, gamer sem regras, tá ligado? Tipo, gamer sem regras. Porra, notícias gamer sem mimimi. Sacanagem, gamer sem regras é uma merda. Mas... Vocês entenderam, né? Tipo um voxel, um IGN. Sem... Sem mimimi. Sem lacração. Sem piercing de Rockstead. E é isso aí. É isso aí. É isso aí. Então... Tamo junto na Twitch. Geralmente as lives vão acontecer lá pras 10 horas. 11 horas da noite. Que é a hora que eu paro. Então eu paro pra descansar ali. E paro pra dar uma jogada. Né? E... Bom, segue lá. Arroba loucobaltar. Só você procurar lá. É nóis. Tamo juntos. E até a próxima.